Paciente apresenta dor aguda, espontânea, rápida, ou seja, paciente apresenta dor aguda, espontânea e rápida, associada ao incisivo central superior direito. Legal? Esse dente tem uma restauração classe 5 de resina grande. O teste térmico produz dor rápida e localizada. Não há sensibilidade à percussão ou à palpação. O diagnóstico mais provável é A. Pulpite irreversível sem lesão perapical. B. Pulpite irreversível com lesão perapical. C. Pulpite reversível sem lesão perapical. Letra D. Necrose pulpar sem lesão perapical. Letra E. Necrose reversível com lesão perapical. Qual é a alternativa que vocês marcariam para essa questão? Essa é a questão 14. Paciente apresenta dor aguda, espontânea e rápida, associada ao incisivo central superior. Tem restauração classe 5 de resina. O teste térmico produz dor rápida e localizada. Não tem sensibilidade à percussão ou à palpação. Características que vocês têm que... Eu vou fazer isso sempre, né? Sempre. Lembrem-se. Não se afobem. Pô, já sei qual que é essa aqui, tá fácil. Vum, coloca lá. Aí, putz, tinha uma outra ali que poderia ser, você se arrepende depois. Então, vamos lá. Mesmo para as faces. O paciente apresenta dor aguda, espontânea e rápida, associada ao incisivo. O dente não importa. Esse dente tem uma restauração de resina. O teste térmico frio produz dor rápida e localizada, ou seja, tá vivo. A dor é aguda, espontânea e rápida. Na verdade, deveria ser provocada e rápida, não espontânea e rápida. Dor aguda, espontânea e rápida. Associado ao incisivo central superior. Esse dente tem uma restauração. O teste térmico frio produz dor rápida e localizada. Não há sensibilidade à percursão ou palpação. Essas são as características. Isso significa, não há dor à percursão ou palpação, que não tem lesão periapical. Primeira coisa. Então, onde tem lesão periapical, esquece. Não tem. Então, isso aqui não tem. Lesão periapical. Ô, cara. Com lesão periapical. Errou. Com lesão periapical. Tá errado. Legal? Então, a alternativa B e a E estão marcadas com lesão periapical. Tá errado. Então, as sem lesão são... O pit irreversível sem lesão, o pit irreversível sem lesão. Vamos marcar ali. Necrose pulpar. É necrose? Não. Por quê? Porque o teste térmico deu positivo ali. Então, também é uma alternativa errada. Fiquei entre a reversível e a irreversível. Gente, realmente é uma questão mal formulada. Porque ele coloca a espontânea. Tá legal? Mas quando você tem ali, o teste térmico produz frio de dor rápida e localizada, tá? E a dor, ela é aguda, espontânea e rápida. Significa que ela passa rápido. Eu estou dentro de um quadro de pulpite reversível. Legal? É reversível. Se fosse irreversível, o frio aliviaria a dor. Legal? O que mata a gente é isso aqui. É ele colocar o espontânea. Tá? Isso confunde. Mas o restante da interpretação do contexto, você consegue ser levado para pulpite irreversível. E é essa que realmente... Aí eu falo para vocês, pô, mas eu coloquei irreversível, porque a dor é aguda e espontânea. Mas ela é rápida. Mas ela é espontânea. Cabe recurso. Essa é uma clássica questão que você anularia num concurso. Se alguém entra com recurso, anularia. Porque ele colocou duas características de duas doenças completamente distintas. E ainda, coloca essas duas doenças como alternativa. Se ele tivesse tirado uma dessas alternativas, aí não caberia mais recurso. Legal? Porque por exclusão sobraria uma. Agora, por exclusão sobram duas. E ele tem característica das duas. Então, é uma clássica que receberia recurso, mas é lógico que o recurso é a última alternativa para você conseguir a pontuação numa questão, né, gente? O negócio é você tentar, no máximo possível, afinalar a alternativa reta. Porque aí você não tem a dor de cabeça do recurso. Legal? Legal? Tchau, tchau.